Educação em todos os sentidos. Oferecimento Rede de Ensino Faria Brito Oficina da Criança. Educação em todos os sentidos. Até bem pouco tempo era imposto que todos os alunos decorassem a tabuada, com a justificativa de que sem essa memorização não resolveriam cálculos. Com o passar do tempo, a matemática passou a ser repensada, destacando-se a necessidade de aprendizagem dessa área com compreensão. No Faria Brito, trabalhamos com materiais concretos, como papel quadriculado, tampinha de garrafa, palitos, explorando jogos e situações diversas. Mostramos aos alunos que a multiplicação agiliza o processo de adição e que se eles souberem a tabuada de cor, poderão ser mais ágeis ao resolver as operações e situações problema. Só depois de compreender os aspectos fundamentais da multiplicação e suas regularidades, é que orientamos sobre a necessidade de memorização. Por isso, é importante a utilização de jogos e atividades que favoreçam e estimulem o aprendizado da tabuada. Educação em todos os sentidos.